Quem sou eu pra ter direitos exclusivos sobre ela Se eu não posso sustentar os sonhos dela Se nada teme cada um, vale o que tem Quem sou eu pra sufocar a solidão da mesma dúvida Que hoje diz que sou matriz e quando toca Se nós brigamos, diz que sou a filial Afinal, se amar demais passou a ser o meu defeito É bem possível que eu não tenha mais direito De ser matriz por ter somente amor pra dar Averal, o que ela pensa conseguir me desprezando Se sua sina sempre é voltar chorando Atrependida Me pedindo Pra ficar Averal, o que ela pensa conseguir me desprezando Averal, o que ela pensa conseguir me desprezando